O nome dela é Fê Viva Ficcadreira no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser E aí, Aramel? É, meu filho, o namorado deve estar aqui do outro lado, rapaz. É com você mesmo, preguiçozinho, que eu queria falar, viu? Bora, levanta pra trabalhar. Bora, 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 bora. Eu não te disse, Aramel? Eu te falei como era. É pra gente, é tudo desse jeito. Meu amorzinho, minha florzinha de cactos. Você não me dá um beijinho quando você chega. Você tá muito agressiva comigo, cara. Meu amor, comigo é assim. Se não for pra comer, eu nem esquenta. Olha! Viu? Bora logo trabalhar com o meu negócio de trabalhar. Tem que ter disposição aí, hein, mano? Tá faltando. É, eu tenho disposição, meu filho. Só que hoje eu estou com disposição de ficar no sofá, abraçadinho de coxinha. Ai, graças a Deus. Você aí também, viu, outro? Vagabundinho pá. Venha-se embora os dois pra trabalhar. Vamos embora. Oh, misera. Eu não posso ter muita pressão, não, porque a molinha lá atrás, ó, tá solta. Eu te caio todo dia aqui. Cara, cara. Vocês parem de me enrolar, viu? Venha-se embora os dois, que vão os dois lá pra Itaquer arrumar aquele cabaré que vocês deixaram lá. Cabaré? Aí chama nós dois. Chama nós dois de vagabundo, como se desse pra dois vagabundo limpar um cabaré. Eu disse como era, né, Aramel? Você sabe como é que é? Eu falei do jeito que eu falei. Olha aí como são as mulheres. É, mano. As minas, tem umas minas que são treta mesmo. Eu mesmo tive uma mina, mano, que ela sumiu do nada. Mentira, Aramel. Ela tava doida. Sumiu por quê? Ah, eu não sei. Eu sei que um dia eu acordei, olhei lá na geladeira, tinha um bilhete assim, ó. Acabou tudo. Eu abri a geladeira, tava cheio de comida. Vai entender essas minas, mano. É, tá maluco, né? É, tá maluco. Hum, que coisa mais linda. Reunião familiar? É não só familiar, como amorosear. Você, minha linda Iá. Irmão, nós somos o quê? Irmões, dê um dinheirinho pra ajudar a nossa bodeguinha. Eu posso ajudar vocês. Ajuda? Olha aí, Cleice, as coisas melhoram. Vai dar certo. Minha filha, se for patrocinar um outdoor da bodega, eu quero sair no retrato, ó. Pronto, tá aqui, ó. Olha, rapaz, e é de comer isso aqui? Isso aí é um cartão de visita, porque é isso aí. Família, é pra essas coisas menos pra dinheiro, rapaz. Ô, maninha, ajuda a gente aí. O negócio tá ruim pra gente, cara. Ainda mais agora, meu Deus. Que eu tô nessa situação, ó, 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 periclitante. Vocês acreditam que hoje eu tive que comer um brioche amanhecido? É melhor do que amanhecer com o brioche comido, né? Tá querendo me meter não, mas já me metendo aqui, né? Que esse negócio é meu. Isso aqui é um cartão de visita, amiga? Isso aí é o cartão do chefe, que é meu amigo, que também, além de chefe, ele é crítico do jornal O Diário da Pauliceia. Outro chefe vai vir aqui pra dentro aqui? Outro chefe? Já basta... A chefa da Zefa que quer mandar da gente, eu chego de chefe! É gênife, cacete! Ó, eu posso ajudar vocês. Eu já tive chefe, eu já tive muitos. Tu não é milionáriozão, bichão, como é que eu queria ter o teu chefe com isso aí? Aramelo teve muitos chefes, mas chefes de cozinha que trabalhavam para o Aramelo em vários dos seus restaurantes. Ele é muito rico. É, mano, nós é chique, né, mano? Ah, sim, já achei que tu tinha sido empregado. Fia, não tem como um rapaz desse presente, um rapaz desse jamais ia ser pobre, né, fia? Gente, é o seguinte, se o Pierre Eiffel gostar da comida de vocês, ele vai divulgar no jornal e aí, meus amores, vocês vão sair definitivamente do anonimato. Minha gente, essa é nossa chance, a gente precisa cozinhar um negócio especial pra gente sair do anonimato. Oi? Tive uma ideia? Uma ideia, Cleiton? Uma ideia? Qual é a ideia? Sabe qual? Este rapaz já trabalhou com vários chefes. Sim. Então ele sabe como andar as pessoas. Como andar? Por que a gente não contrata este rapaz? Estava pensando agora nisso. Para nos ajudar na nossa comida, já que ele sabe... Peraí, vamos devagar, né, mano? Porque assim, de comida eu só entendo mesmo de marmita, né? Marmita? Meus amores, Aramel entende de marmita e sim. Marmitas gourmet... Gourmet. Que eram as especialidades? Ah, menina, eu tive outra ideia agora. Uma ideia? Ó, você ser o mais ricão, né? Um ricão desse nunca deve ter provado uma marmita gourmet. É claro que chefe não vai comer marmita. Quem come marmita é os peões do chefe. É jumento. Você é abertado, rapaz. Tu não pegou a ideia que ela falou? Ela tá dizendo que como o cara é rico, nunca comeu marmita. De repente, ele come a marmita, pensa que é uma... uma inguaria. Ah... Nós pode ficar rico. Milionário. Bill Gates. Mark Ostroft. Kate Apeuri. Eu não fico rico. Segura. Meninos, tá bom. Eu deixo o Aramel vender os seus serviços de consultor sênior de culinária, né, meu amor? E garanto pra vocês, viu? Não vou cobrar caro, não, tá? Precinho, ó, de família. Também, se o homem aí, o homem ricão, pagar pela comida da gente, a gente vai ter dinheiro pra pagar. A consultoria da Aramel vai dar certinho. Mas, meninos, lembrem-se que Aramel vai ser apenas o consultor, tá? Vocês precisam contratar um chefe. Verdade. A gente tem que pensar logo nisso. Ei, chefe. Sabe o que a gente pode cozinhar? Planta assada! Planta assada? Vai aí! Ei! Ei! É o quê, vai? Planta assada? As espadas de São Jorge que eu plantei lá no escudo do Minho estão tudo assada. Queimou. Vocês sabem onde é que eu encontro protetor solar? Quem sabe dessas coisas é a Severina. Mas, Severina, meus amores, não tá em casa, não. Só chegou pra mim e avisou que tava saindo numa excursão de domésticas pro Guarujá. Guarujá? Ah! Vem, meu amor, vem aqui mexer no meu canal. Ah, esse televisor aí eu conheço, meu filho. É aquele de tubo, sabe? E ele tá entubando todo mundo por aqui. Eu mesmo, não. Mas a minha, ele não entuba não, viu? Deu no livro. Que eu tô de olho. Eu não entuba mesmo. A senhora tá o quê? Não entuba mesmo. A minha, não entuba. Eu tô de olho. Vale, meu Deus. Seguinte é esse. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão atrás desse chefe que é pra cozinhar esse negócio pra gente e a gente ficarmos ricos. É o que é isso? Nós não somos sócios. Sócios é tudo meio a meio. Os problemas também, nega, tem que ser dividido. Meio a meio, coisa nenhuma. Caso você não se lembre, eu sou majoritária. Eu tenho 51% dessa empresa. Eu tô vendo dois. Ai, sai, menina. Ai, rapaz. E vocês são meus submersos. Então eu, por votação maioritária, decido que vocês que vão atrás do chefe, né? E ó... Miséra. Se virem. Misérave do trabalho. Escravidade com os outros. Miséra. E não demore, não. E você tem que me ajudar também, cara. Só tenho uma ideia. Uh, papai. Eu vou ser o empregado wi-fi. Tecnológicos. Não, aquele que não precisa estar perto pra ninguém ver. Não, não tem. Não, não. Ei, você vai me ajudar sim. Eu vou me embora, Cleio. Você vai me ajudar sim. Você não é doido. Você não tá ficando doido.